Música Olá amigos, sou Marcelo Palhares e estou voando essa aeronave aqui, um Phantom 2 Vision Ela é lá do Paulo Lemos, lá do bairro Cidade Nova do Rio Grande do Sul Ele enviou a aeronave aqui porque a câmera estava desvinculada com o sistema de Wi-Fi dele Ele acabou perdendo essa conexão, enfim, ele também acabou descartando a caixa original Onde na caixa tinha o QR Code para poder vincular E aí num trabalho de contato com o fabricante por parte dele, ele acabou me enviando o QR Code correto E depois disso a câmera já consegui fazer a vinculação Depois de tudo isso a aeronave também já fiz toda a parte da revisão Tinha uma versão bem antiga nessa aeronave aqui Então coloquei tudo para versar a última versão, a mais moderna Fiz toda a parte da declinação magnética, do sistema de GPS, os incrementos de ganho de voo Então olha lá, a aeronave agora totalmente firme, voando em GPS, em modo travado Eu já tenho aqui a parte do teu rádio aqui, já totalmente apoiado na mesa Aqui a parte já da câmera em operação novamente Olha aqui ó, vamos baixar aqui para você ver ela atuando Olha aí que bacana que ficou Ainda podemos rodar o tilt dela aqui Tilt não, o leme Muito bacana né, olha lá Já pode ó Pronto, tirei uma foto Super show ficou a máquina E olha lá ela voando Então para você, Paulo Lemos aí do Rio Grande do Sul Agora sim, tua aeronave já totalmente pronta Totalmente revisada Que era um dos itens mais importantes que tinham A controladora principal apresentava alguns erros de inicialização Deixando a aeronave bastante instável no seu voo E depois de todos esses parâmetros corrigidos Olha só como ela ficou Super certinha Vamos fazer um vídeo aqui agora Está gravando Olha como ela voa certinha Tudo paradinho no céu Vamos pausar o vídeo aqui Só para você ver né Olha aí ó Toda a parte aqui para baixo Do tilt Vamos colocar ao horizonte agora Rodar aqui Bater mais uma foto Beleza, então aí está demonstrado para você Paulo Lemos, tua aeronave totalmente pronta Calibrada, regulada Beleza? Valeu, um abraço Beleza, eu sou de Deus, meu Deus, meu Deus! E aí E aí